Os efeitos colaterais, eu proponho aqui uma papada mais interessante. Eu faço uma papada da seguinte forma, lipolítica, mas eutrófico. E ainda com uma função venotrófica. Quebro gordura, combato a flacidez com eutrófico. Como que você faz isso, Nilson? A mescla que eu tenho utilizado é essa daqui. Saque, lipolítica e eutrófica. Olha só, lipolítica e eutrófica. Mais quem? Pentoxfilina. O que é pentoxfilina? É lipolítica e venotrófica. Nossa, professor, você é maluco. Essa mescla aqui, principalmente nos nossos cursos, a gente usa ela nos modelos. Eu uso aqui na minha clínica, com os meus modelos. Veja só. Eu tenho aqui o saque, precursor de silício e cafeína, lipolítico e eutrófico. Pentoxfilina. Lipolítica e venotrófica. Então, eu tenho quebra de gordura. Eu tenho combate da flacidez. E tem a drenagem daquele edema que forma depois da aplicação. E quer outra história? Você pode aplicar essa mescla, ao invés de ser a cada 20, 30 dias, com os outros componentes propostos. Eu posso usar isso daí a cada 10 dias. Muito provável, eu chego a usar até uma vez por semana, com muito menos efeitos colaterais. Muito mais barata. E a gente consegue fazer mais sessões, a gente consegue acompanhar o cliente no dia a dia. E olha, eu posso também fazer assim, ó. Essa mescla, uma semana, outra semana, radiofrequência. Mescla, radiofrequência. Umas 3, 4 sessões de mesoterapia, 3, 4 sessões de radiofrequência. Você vai ver.